A Rússia surpreendeu nesta segunda-feira e suspendeu a venda de armas para a aliada Síria. A informação foi repassada à imprensa pelas autoridades de exportações de armas, que ressaltaram que os contratos antigos serão honrados. A Rússia alega há algum tempo que apenas mantém os contratos em vigor com a Síria e que não fornece seus equipamentos mais modernos, como estipulam os acordos assinados depois do início do conflito há 18 meses. Algumas empresas russas de defesa ainda mantêm suas próprias negociações com Damasco e fecham contratos que, segundo a imprensa, não foram executados até o momento. A imprensa russa disse que vários aviões Yak teriam sido incluídos em um contrato de venda com o governo de Bashar al-Assad, mas as autoridades de exportações de armas asseguram que os aviões não serão entregues. A Rússia se opõe a qualquer intervenção internacional no conflito, que já deixou mais de 17 mil mortos. E aí E aí Tchau!